Usa o raciocínio dedutivo e a propriedade distributiva para justificar. x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Apresenta o raciocínio para cada passo. Quando nos dizem para usarmos o raciocínio dedutivo, pode parecer algo assustador e novo. Mas isto não é diferente do que já fizemos. Na verdade, até já resolvemos precisamente este exercício. Vamos fazê-lo passo a passo, demonstrando a nossa lógica. O raciocínio dedutivo é basicamente isso. Começamos com uma afirmação e deduzimos que isso será igual a outra coisa. Comecemos com x mais y ao quadrado. Comecemos com x mais y ao quadrado. x mais y ao quadrado. Sabemos que um expoente significa que algo é multiplicado por si mesmo esse número de vezes. Portanto, podemos deduzir que isto é o mesmo que x mais y vezes... Vou usar uma cor diferente para o segundo. x mais y vezes x mais y. É isso que significa x mais y ao quadrado. Pedem-nos que usemos a propriedade distributiva. Vamos fazer uma pequena revisão. Já vimos isto muitas vezes. A propriedade distributiva diz-nos que, se tivermos a vezes b mais c, b... Vou usar tantas cores quantas forem possíveis. b mais c. Isto é igual a... a... Distribuímos o a... É igual a a vezes cada um destes termos. a vezes b... mais a vezes c. Mais a vezes c. Chama-se propriedade distributiva, porque distribuímos o a por todos os termos pelos quais multiplicamos a. Agora podemos fazer exatamente o mesmo aqui. Em vez de a, imaginem que isto é x mais y. Pegamos neste x mais y e distribuímos-lo por ambos os termos da expressão porque o estamos a multiplicar. Se isto fosse um a, ficaria a x mais a y. Uma vez que é x mais y, multiplicamos x mais y por cada um dos termos. É isso que nos diz a propriedade distributiva. Então, segundo a propriedade distributiva, isto é igual a... Distribuímos isto por cada um dos termos. x mais y vezes x. x mais y vezes x. Não sou obrigado a escrever o x depois. Posso escrevê-lo aqui. Podemos multiplicar x por x mais y ou x mais y por x. A ordem é irrelevante. Pela propriedade comutativa da multiplicação. É isto vezes isto. A isto, somamos y vezes x mais y. Mais y vezes x mais y. E agora, podemos voltar a aplicar a propriedade distributiva. Temos x a multiplicar por x mais y. E y a multiplicar por x mais y. Vamos voltar a fazer a distribuição. Isto fica igual a... x vezes x. x vezes x. Mais x vezes y. Mais x vezes y. Não está a ser nada fácil ser coerente com as cores. Mais y vezes x. Mais y vezes este x. mais y vezes este y. Estou a fazer isto muito mais devagar do que o normal para não saltar passos. Bom, isto é igual a quê? x vezes x é o mesmo que x ao quadrado. Isto é igual a x ao quadrado. Aqui temos xy, mas também temos yx, que é o mesmo que xy. A ordem da multiplicação, pela propriedade comutativa, é irrelevante. Então, xy mais xy é igual a 2xy. Mais 2xy. Depois temos este último termo, y vezes y, que é o mesmo que y ao quadrado. E já está. Usamos o raciocínio dedutivo. Através de passos lógicos, começamos com uma expressão e manipulámos-la de acordo com as regras da álgebra. Começámos com uma expressão. Acho que lhe podemos chamar assim. Parece-me a melhor designação. E manipulámos-la algebricamente, chegando a outra expressão, outro facto. Sabemos que isto é igual a isto, usando propriedades conhecidas. A propriedade distributiva, a propriedade comutativa e propriedades das potências.